Olá pessoal, eu sou o professor Gringues do canal OMATEMATICO.COM e hoje nós iremos dar início ao assunto de eletromagnetismo a nível superior. Nós não iremos ver nesse vídeo o que gera o magnetismo, mas sim o seu efeito, a sua ação e interação. E como não poderia ser diferente, a coisa mais básica que nós temos aqui é um imã, onde tem o norte e o sul. Vamos analisar este elemento, onde tem dois polos, que sempre estão juntos. E as linhas de indução magnética, elas saem do norte, aqui está, e correm em direção ao sul, isso quando visto pelo lado de fora. Mas quando é visto pelo lado de dentro, elas saem do sul e entram no norte. Então tem duas interpretações, quem está vendo de fora e quem está vendo de dentro. Também podemos ver que as linhas são fechadas, fechadas porque elas saem, faz todo o contorno aqui e retornam ao mesmo local, fechando um loop. Então por isso que as linhas são dito linhas de campo magnético fechadas. Outra coisa que podemos constatar é que as linhas nunca se cruzarão assim, como está aqui. Elas sempre estarão lado a lado ou se repelindo, mas cruzamento entre elas nunca haverá. Bom, até o momento isso é o suficiente. Vamos agora ver o campo magnético fazendo uma analogia com o campo elétrico. Então vamos recordar alguma coisa sobre campo elétrico. Ele é gerado por uma carga positiva ou negativa, no caso é positivo. Ele sai do positivo em direção ao negativo, no caso sai do positivo aqui. Vocês vejam que a carga positiva está sozinha. E aí nós temos uma força, se eu colocar uma carga positiva aqui, como eu coloquei, uma força elétrica gerada pela carga elétrica. Para determinar o campo elétrico aqui, a gente faz o seguinte, a gente divide a força criada pelo valor da carga elétrica. E com isso nós teremos o campo elétrico, que é um vetor, e aqui também é um vetor. Está fácil. A gente pode ficar tentado a fazer a mesma coisa para achar o campo magnético. A gente pode imaginar uma carga magnética, que eu botei em círculo, e aqui uma carguinha magnética pequena de prova, como eu fiz aqui. E aí tem uma força magnética, vou botar assim, força magnética, dividindo a força magnética com a carga magnética, e nós teríamos o campo. É, mas não é assim que ocorre, porque não existe uma carga magnética separada. Não podemos separar uma carga magnética. As cargas magnéticas sempre têm norte e sul. Não tem só o norte ou só o sul. Aqui está o ímã, né? E se eu cortar ao meio, tentando separar o norte e o sul, o que vai acontecer? Vai aparecer um norte que já está ali e um novo sul. Este lado aqui, né? E este outro pedaço, o que vai acontecer? O pedaço vai ficar dividido. Aqui desse lado vai ter o sul e aqui um norte. Então, não existe monopolos. Sempre que eu dividir um ímã ao meio, vai aparecer um norte e um sul novamente. Eles sempre estão juntos. Então, por isso, não adianta querer ter uma carga magnética, como eu fiz com a carga elétrica, né? Separar a carga positiva eu posso, mas aqui, no caso, não tem como fazer isso. Como não existe, então, monopolos magnéticos, nós vamos estudar medindo as suas interações, os seus efeitos. Então, o campo magnético vai proporcionar alguns efeitos. Vamos medi-los, quantificá-los e vamos conhecê-los a partir disso. Pois, apesar do campo magnético ser invisível, ele provoca alguns efeitos. E é estes efeitos que vão nos dar condições de analisá-lo, quantificá-lo. Então, para dar início, temos uma carga que foi lançada em um campo magnético. Aqui está ele, representado por esta setinha aqui. E a velocidade desta carga está aqui. O que nós observamos, então? O que os cientistas observaram? Eles observaram o surgimento de uma força magnética que é, ao mesmo tempo, perpendicular a B e a V. Aqui está, então, a força, uma força magnética perpendicular ao mesmo tempo a V e a V. E também repararam que esta força é proporcional ao Q, a carga. Se aumentar a carga, aumenta a força. A velocidade, se aumentar a velocidade, aumenta a força. E, ao campo, se aumentar a intensidade, aumenta a força. Também é este seno deste ângulo entre V e B. Então, o ângulo entre V e B, também o seno dele, vai alterar esta força. E aí, o que a gente lembra? Se temos uma força perpendicular e, ao mesmo tempo, tem um seno. O que isso nos lembra? Aqui está o produto vetorial. Entre dois vetores, é o módulo de V, vezes o seno, que é o ângulo entre eles. E é o que nós temos aqui. Temos um módulo, temos um vetor, temos outro vetor e temos o seno entre eles. E isso aqui é uma constante. Então, aqui está o módulo da força. É isso aqui, o produto desses elementos aqui. E isso, então, lembra um produto vetorial, porque é perpendicular e tem o seno, que é a presença do seno. Bom, como vocês podem ver aqui, o vetor velocidade, para onde a partícula vai, e o campo magnético apontando para cima, outro vetor. E a força perpendicular a ambos, os anteriores, tudo obtido de forma experimental. E como é que a gente poderia aprender isso sem decorar? A gente pode virar a folha no sentido mais conveniente. O dedão indicador aqui é a velocidade. Esse dedo aqui é o campo. E o polegar é para onde a força vai apontar, perpendicularmente aos anteriores. Aí está, uma forma prática de saber se localizar sem decorar muita coisa. Saindo da página, então, e perpendicular aos anteriores. E aqui está também outra fórmula que a gente deduziu de forma experimental. Podemos isolar o campo magnético, B, que é o nosso campo. O módulo do campo é a força magnética que fica em cima. E o restante vai dividindo embaixo, que seria Q, V e seno de teta. Lembrando que isso aqui, mais tarde, a gente vai ver em vídeos futuros, é medido em Tesla, em homenagem a esse grande cientista. Bom, este é o vídeo introdutório de eletromagnetismo. Em breve, eu estarei lançando outros vídeos, dando continuidade a este assunto. Portanto, para se manter informado, inscreva-se no canal e não se esqueça de acionar o sininho. Também é importante para o canal que você divulgue os vídeos entre seus colegas. Desde já, eu agradeço e conto com vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri